Olá gente querida, tudo bem com você? Pastor Valdemir aqui mais uma vez para abençoar a sua vida através de mais um podcast. Olha só a palavra de Deus no livro de Reis. Primeiro Reis, no capítulo 19, conta a história de Elias, o grande profeta de Deus, que logo após aquele episódio que nós já sabemos dos profetas de Baal, o confronto entre Deus e Baal, houve ali um grande milagre, você conhece a história, fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, o profeta então tomado de ousadia e autoridade, ele mata os profetas de Baal, e logo após esse episódio tão peculiar, tão tremendo que nós lemos na Bíblia, a rainha Jezabel fica sabendo do que aconteceu e ela ameaça o profeta, e com medo, até um tanto estranho de dizer isso, mas com medo ele foge. Mas o que eu quero falar com você é exatamente no sentido de que por vezes nós nos decepcionamos com a gente mesmo, a gente se decepciona com pessoas, a gente se decepciona com as circunstâncias que nos cercam. Aqui nós encontramos um profeta amedrontado, mesmo depois de um grande milagre, ele não consegue de repente diluir, filtrar isso, e até mesmo ver como um contexto em que sempre que você está fazendo a obra de Deus, sempre que você está fazendo as coisas para Deus, as pessoas se levantam contra, o inimigo sempre vai usar pessoas para tentar tirar o teu foco. Neste caso, quem ele estava usando era a própria rainha Jezabel, e o profeta ficou com medo, ele foge. O estranho é que quando a gente está amedrontado, ao invés de a gente ter coragem, a gente tem medo. E aqui nós encontramos um profeta que apesar da sua ousadia, apesar de tudo que acontecera, ele está com tanto medo que ele chega a pedir para Deus que o mate. Estranho até, porque a gente fica num conflito de emoções em que, veja só, como que pode um profeta que estava fugindo da morte, de repente ele pede a morte? Não dá para entender. É que quando estamos com a mente confusa, nós não conseguimos processar aquilo que é bom. Na verdade, o que vem na nossa mente, às vezes são coisas ruins, são palavras maldosas ao invés da gente confiar na palavra de Deus, de entender que Deus tem sempre o melhor para nós. E com isso, nós nos decepcionamos com pessoas, nós nos decepcionamos com circunstâncias e com a gente mesmo. Nós ficamos decepcionados do tipo, como que pode isso acontecer? Como que eu pude falar isso? Como que eu pude me comportar desta maneira? Ou então, como é que essa pessoa não entende, não vê, não reconhece tudo que eu fiz? Como que eu me comportei? E aí, a gente muda o foco. Ao invés da gente olhar aquilo que é bom, ao invés de olhar a vastidão do lençol branco no varal, nós focamos naquele único pontinho preto que tem. E aí, nós fazemos disso um cavalo de batalha. Nós começamos a nos amargar em relação a tudo que acontece. Imaginamos que Deus não ouve a nossa oração, imaginamos de que nós somos as piores pessoas do mundo. Mas eu quero animar você e dizer que a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Deus o ama, Deus quer sempre o melhor para você, para a sua casa, para a sua família. Deus quer prosperar tudo que você puser a mão para fazer. Portanto, levante seus olhos e entenda que quando não houver mais solução, a solução está em Deus. Se você é limitado, Deus não é. Se você não sabe, Deus sabe. Se você não conhece, Ele conhece todas as coisas. Deus tem sempre o melhor para você. Levante-se. É a palavra de Deus para Elias e a palavra de Deus para nós. Levante-se, porque tem muita coisa para fazer. Deus te abençoe hoje e sempre. Deus te abençoe hoje.